Olá aluno, aluna, bem-vindo à disciplina Estágio Supervisionado, do terceiro módulo do seu curso. Meu nome é Aldieres Braz Amorim Caprini, licenciado em História pela Faculdade de São Camilo do Espírito Santo, mestre em História pela UFES e doutor em Educação pela PUC São Paulo. Atuo na docência há 12 anos, com experiência na educação básica e no ensino superior. Sou professor do UFES, Campus Cariacica, onde atuo com a disciplina de História no ensino médio e disciplinas pedagógicas na licenciatura em Física, inclusive estágio supervisionado. Desenvolvo estudos e pesquisas sobre formação de professores, currículo e multiculturalismo. Fiquei muito feliz com o seu trabalho na disciplina Diversidade e Educação. Parabéns! Agora, estamos em uma nova empreitada, o estágio supervisionado. Em um curso superior, o aluno ou a aluna entram em contato com disciplinas teóricas que objetivam proporcionar o conhecimento necessário para a sua futura prática profissional. Mas, é importante ressaltarmos que os estudos teóricos necessitam serem pensados na relação com a prática. Na licenciatura, o ideal é que essa relação aconteça desde o início do curso e que a disciplina de estágio supervisionado seja um momento de aprofundamento dessa relação, uma vez que se intensifica a vivência no cotidiano escolar e a reflexão. Assim, a disciplina tem por objetivo promover a vivência e a reflexão sobre o cotidiano escolar, pautado na discussão teoria e prática, para a formação de professores críticos e autônomos. Para tanto, nas quatro primeiras semanas do curso, haverá o estudo teórico, como seja realizado nas demais disciplinas. A partir desse momento, você deverá focar nas atividades na escola, ou seja, no cotidiano. Sugiro que nas quatro primeiras semanas da disciplina, você já faça contato com a escola. Os estudos teóricos auxiliarão sua reflexão sobre o cotidiano escolar. É importante destacar que, a partir da quinta semana, você terá um fórum para dúvidas quanto ao cotidiano do estágio na escola. Ressalto ainda que, consiste em atividades avaliativas, as tarefas durante as semanas teóricas, a realização do estágio e das escolas, e a entrega do texto reflexivo sobre o estágio. Muito importante, solicito que faça a leitura do texto orientações para o estágio supervisionado. Nele, detalhe como o estágio será realizado, os documentos necessários e as orientações quanto suas atividades na escola e o texto a ser produzido. Fique atento aos prazos e às datas. O calendário da disciplina está bem distribuído. Lembre-se de fazer contato com a escola e cumprir as atividades no prazo. Nessa disciplina, você dependerá de um espaço, a escola, para realizar suas atividades. Assim, a organização e cumprimentos de datas e procedimentos é fundamental. Estamos na reta final do curso. Vamos finalizar essa caminhada. Um forte abraço!